Bom, família e hoje eu vou desenhar aqui, oi manhinha, manhinha tá aqui galera, manhinha já tá bem recuperada Os olhos dela ainda doem um pouquinho, mas ela já tá bem melhor, cadê tu? Oi coraçãozão, manhinha já tá se recuperando galera, e hoje, eu quero falar pra vocês que hoje, hoje, sabadão Finalzão de semana tá aí né galera, e aí ó, resolvi fazer uma carninha de porco galera, a carninha de porco que é abençoadinha Que é pra nós almoçar, e eu faço aqui um pouquinho né família, só pra duas pessoas, olha aí como é que é Galera, aqui eu vou dizer os ingredientes que eu vou ter aqui Cebola em palha, que é aquela cebolinha Coentro do Pará, que em muitos lugares tem, eu acho que aí no estado de vocês não pode não ter não, mas Muita gente aqui conhece o Coentro do Pará Aquela cebolinha né, a cebola de cabeça Tomate, alho Pimentinha, pimentinha a gosto, sal a gosto E é isso aí galera, ó, carninha de porco aqui abençoada Vou deixar ela preparadinha hoje pro almoço, pra ficar maravilhoso Manhã ainda não pode pegar a quentura de fogo galera, mas Estamos aí, preparando aqui essa carninha de porco Ó família, aqui é a gordura de porco, olha aí ó, gordura de porco Banho do porco, né que o porco fala Pois é galera, estamos aqui fazendo essa carninha de porco abençoada Que é pra ficar maravilhosa Pra vocês aí que sabem fazer uma carninha de porco aí, fala aí comigo aí Isso aqui é a parte do colchão de porco galera, ó Parte do pernil É isso aí galera, o sabadão começando, tô aqui preparando o almocinho aqui Só na paz, tranquilo, manhã já tá ali, de boa E tamo junto Ó, tem que lavar isso aí Galera, tem que lavar essas corras tudinho, 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 tá poeirado Tudo poeirado Mas vai dar tudo certo, nome de Jesus, manhã já tá se recuperando bem Vai dar tudo certo Galera, esse foi só um videozinho, só pra falar pra vocês Que hoje nós vamos almoçar carne de porco Que é o lado do pernil do porco, viu família? Pernil do porco, normal almoçar hoje Preparado por mim Família, eu não sou muito ruim pra preparar a carne não, família Mas eu preparo